Bom dia, pessoal. Então, vamos começar, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho da parte fisiológica do sistema nervoso. Especificamente, a gente vai ver a parte do sistema nervoso autônomo, que na classificação superficial faz parte do sistema nervoso periférico. Ele tem a parte somática e a parte autonômica. Então, nós vamos iniciar essa parte do sistema nervoso autônomo, iniciar e finalizar. E depois que a gente concluir essa parte, é que a gente vai pegar ali algumas pecinhas e peças sintéticas, né? Para observar, porque a gente só pega as cadavétricas quando o professor está aqui, infelizmente. Apesar de que eu acho que ia ser ótimo se ele tiver, né? Não sei nem se é que tem um cérebro aí, a gente vai pegar um cérebro e ver os sucos e tal, que dá para ver bem direitinho. Mas, é isso mesmo. Então, vamos lá. O sistema nervoso autônomo, ele faz parte, né? Dentro dos livros, se coloca ele dentro do sistema nervoso visceral. Esse sistema nervoso visceral, ele vai ter uma porção aferente ou a porção sensorial. E vai ter a porção aferente, a porção motora. E essa porção motora, que realiza a ação em si, é que é referente ao sistema nervoso autônomo, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, ele coordena as atividades viscerais e de diversos órgãos internos, como o coração, os pulmões, o trato gastrointestinal, os vasos sanguíneos, o pâncreas, as glândulas. E a principal função do sistema nervoso autônomo é contribuir para a manutenção da homeostase interna. Então, é um sistema de controle nervoso extremamente importante, que é ele que mantém a homeostase interna, né? Dos controles dos órgãos, dos sistemas internos. Então, na maioria das vezes, o controle exercido por ele é vital. Obviamente que a gente vai ter aquelas exceções. Quando eu dilato a pupila, eu contraio a pupila. Quando eu aumento a irrigação sanguínea nas extremidades, para aumentar a perda de calor. Quando eu contraio no frio, para evitar a perda de calor. Tudo isso também é controlado pelo sistema nervoso autônomo. E não é algo vital, até certo ponto, né? Quando a gente fala principalmente de temperatura. Mas é desempenhado por esse sistema. Mas outras várias funções vitais são desempenhadas por esse sistema. A gente viu lá no sistema cardiovascular, no controle do sistema paro-receptor, que é desempenhado por quem? Pelo sistema nervoso autônomo. E se a gente não tiver esse controle, se a pressão arterial subir demais, vai aí haver rompimento de vasos e causa as lesões. E tudo o que vem associado a esse aumento de pressão. Então, o sistema nervoso autônomo inerva basicamente três tipos de células, né? As fibras musculares cardíacas, as fibras musculares lisas e as células glandulares. Então, o sistema nervoso autônomo, né? Que é composto aí pelos nervos e gânglios autonômicos, ele não vai inervar músculos esqueléticos, tá? Quem é responsável por inervar a musculatura esquelética? O sistema nervoso periférico somático, tá? Então, aqui a gente tem essa divisão geral entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Pronto, então aqui a gente tem o parasimpático e o simpático. Então, nós temos principalmente das estruturas que formam o sistema nervoso autônomo parasimpático, elas vão partir aí através da parte cefálica, né? Do encéfalo, principalmente, no topo do sistema nervoso e também da parte sacral. Então, a gente vê que tem vários nervos cranianos partindo aqui, né? Do tronco encefálico, como o nervo vago, ó, que tem essa ramificação imensa por todo o organismo para inervar todas essas estruturas, como nós também temos aqui algumas estruturas superiores derivadas de outros nervos cranianos do sistema autonômico. Então, tem os olhos, as glândulas salivares, certo? Então, todas essas estruturas são inervadas por nervos que compõem o sistema nervoso parasimpático. E quando a gente olha para o restante da medula, né, região torácica, lombar, a gente não vê nem o nervo saindo aqui, migrando para ter alguma ação quando a gente se refere ao sistema nervoso parasimpático. A gente só vai ver outra ação dele partindo ali, lá da região sacral, que é onde ele vai atuar no sistema geniturinário, certo? Então, ele tem todos esses papéis partindo da região cranial e da região sacral. Por isso que, às vezes, a gente chama o sistema nervoso parasimpático de sistema nervoso craniosacral, certo? Quando a gente já olha para o outro lado, o que é que a gente observa como padrão aqui do sistema nervoso simpático? Os nervos que fazem a inervação, né, relacionada às funções, às funcionalidades da parte simpática, eles já vão partir principalmente de onde? Da região central da medula espinal, né? Então, esses nervos vão partir daqui, tem ainda associação com alguns dos plexos que nós vimos e eles vão, a partir do momento que eles partem da medula espinal, eles fazem sinapses, né, eles transferem a informação motora para os gânglios simpáticos, que formam essa cadeiazinha aqui e desses gânglios simpáticos, a gente vai ter a inervação de diversos outros órgãos. O que é que a gente repara também, né, quando a gente observa essa figura? Que o sistema nervoso parasimpático e o simpático, eles praticamente inervam as mesmas estruturas, né? Olhos, glândulas, os pulmões, coração, fígado, sistema gastrointestinal, Então, tudo é enervado por ambos e a gente já pode deduzir automaticamente que provavelmente eles têm funções antagônicas, certo? Então, o que um realiza, o outro faz o oposto. Por exemplo, vamos pegar aqui o coração, né, que a gente viu. Então, o parasimpático, ele diminui a frequência cardíaca, consequentemente diminui o débito cardíaco e aí diminui a pressão arterial. E o simpático, ele já vai fazer o quê? Ele aumenta a frequência cardíaca, consequentemente aumenta o débito cardíaco e aí a gente tem o aumento da pressão arterial. Então, se você for olhar a função em cada um desses órgãos, a gente vê que eles vão ter funções antagônicas. Mas a gente vai discutir mais sobre isso, tá? Então, fica evidente que o sistema nervoso autônomo não tem função nas fibras musculares esqueléticas, né? Como a gente viu na figura anterior. A gente só viu lá coração, pulmões, o extrato gastrointestinal, gênito urinário. A gente não viu nenhuma partezinha que tinha uma musculatura esquelética, tá? Esses, essas fibras, elas vão ser enervadas por quem? Pelo sistema nervoso somático ou somatomotor. Outra diferença é que o axônio do neurônio motor, do sistema nervoso somático, como a gente já vem discutindo ao longo das aulas, ele vai ter o corpo celular partindo ali dos cornos ventrais, da medula espinal, normal, tá? Mas ele vai enervar diretamente o músculo esquelético. Então, ele já sai ali diretamente para enervar o músculo alto. Enquanto no sistema nervoso autônomo, a gente também vai ter os corpos celulares partindo dos corpos ventrais, da medula espinal, mas ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer uma sinapse. Ele não chega e enerva diretamente o órgão. Então, ele precisa fazer uma sinapse, né? O seu axônio, ele vai formar uma sinapse com outro neurônio. E esse outro neurônio, o corpo celular dele, vai estar localizado em qual região? Do gânglio, né? Ou gânglio simpático ou gânglio parasimpático, tá? Com exceção da adrenal. Oi? Com exceção da adrenal. Com exceção da adrenal, exatamente. Então, é uma estrutura do sistema nervoso periférico, esses gânglios, né? Que eles abrigam os corpos celulares desses neurônios. E quando a gente se refere a neurônio motor, seja aquele do sistema nervoso somático ou do sistema nervoso, né? Autônomo, a gente chama eles de neurônios eferentes, tá? Então, dessa forma, o primeiro neurônio, né? Aquele que recebe a informação do que tem que ser feito, é chamado de pré-ganglionar, porque ele tá antes do gânglio, é aquele que tá saindo lá do corno ventral, da medula espinal, certo? Então, aquele que tá saindo, ele é chamado de neurônio pré-ganglionar. Que ele termina quando ele chega, o axônio dele chega lá no gânglio nervoso. E o segundo neurônio que vai desempenhar, continuar a transmissão desse impulso nervoso pra que uma ação seja efetuada, é chamado de neurônio pós-ganglionar, né? Por quê? Porque ele começa no gânglio. Então, chega lá o neurônio pré-ganglionar com a informação, transmite aquele impulso nervoso através de uma sinapse no gânglio, né? Para o corpo celular desse neurônio pós-ganglionar, e esse vai poder aí transmitir esse impulso nervoso, essa ação para o órgão efetor. Então, oi? Tem vários, não, tem vários corpos celulares. O gânglio tem um, né? Vamos dizer assim, tem vários gânglios na cadeia simpática, por exemplo. Mas quando você pega um gânglio e analisa dentro dele, nós temos vários corpos celulares, certo? Não tem só um... Isso. Isso. Aí até chegar no ombro, vai ter mais de dois gânglios ou é só um gânglio? Depende muito da estrutura, mas o padrão, a maioria, a predominância são dois, tá? É só o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. A maioria, pode ser que tenha um, que tenha mais de um neurônio pós-ganglionar, pode, mas a imensa maioria das sinapses feitas pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Autonômico, só envolve dois neurônios, o pré-ganglionar e o pós-ganglionar, tá? Mas nós temos as exceções. Até na questão dos neurotransmissores, a gente também vai ter exceções, mas a maioria, a predominância é desse tipo, tá? Então, a maioria dos órgãos, né? Só concluindo aqui, o neurônio pós-ganglionar é que vai enervar os músculos cardíaco e o liso e as glândulas. E a maioria dos órgãos que possuem controle autonômico, elas sofrem um controle inibitório e excitatório. O que ocorre devido a esse sistema nervoso autônomo ser dividido em duas porções que funcionam de forma antagônica. Então, foi o que a gente viu na figura anterior. O parasimpático, ele meio que inibe a ação do miocárdio, né? Do coração, pra diminuir a frequência cardíaca. Enquanto o simpático, ele estimula, pra que aumente a frequência cardíaca. Não, periférico autônomo. É. Isso, isso. Então, aqui, ó. Nós temos, saindo da região da medula espinal, né? Ali no corno ventral, a gente vai encontrar o corpo celular do neurônio motor que está relacionado ao sistema nervoso somático, né? Então, esse corpo celular está dentro dos cornos ventrais da medula espinal e o seu prolongamento, o seu axônio é quem vai chegar até o órgão-alvo que é, no caso do sistema nervoso somático, a musculatura esquelética, tá? É ele quem envia o sinal pra que esse músculo contraia ou relaxe, ok? Já quando a gente passa pra analisar a segunda divisão do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autônomo, a gente tem ainda mais duas subdivisões. O sistema nervoso autônomo parasimpático e o simpático. No sistema nervoso autônomo parasimpático, nós vamos ter aí um neurônio pré-ganglional, ou seja, esse corpo celular aqui, ele está dentro dos cornos ventrais da medula espinal, certo? E o prolongamento dele vai fazer uma sinapse com o neurônio chamado agora de pós-ganglional. Por quê? Porque ele começa aqui no gângulo, tá? O corpo celular dele está dentro desse gângulo. Então, o neurônio pré-ganglional vai fazer a sinapse com o neurônio pós-ganglional e esse vai liberar os seus neurotransmissores nos órgãos altos. Da mesma forma, né, no sistema nervoso autônomo simpático, nós temos aí aqueles neurônios que tem o corpo celular dentro dos cornos ventrais da medula espinal, mesma coisa, certo? Que é o neurônio pré-ganglional. Por quê? Porque ele está antes do gângulo, ele termina quando chega no gângulo. Então, ele vai entregar esse impulso nervoso aqui, através do sinal químico dos neurotransmissores, ao neurônio pós-ganglional. Por que pós-ganglional? Porque ele está após, ele começa aqui no gângulo, certo? Seu corpo celular está dentro desses gânglios nervosos. Então, ele transfere essa informação ao neurônio pós-ganglional que vai poder aí liberar os neurotransmissores que vão atuar diretamente nos órgãos altos. Como é que isso acontece? Esses neurotransmissores, eles têm receptores nesses órgãos que vão interagir com eles e desencadear, né, a resposta funcional. Aqui eu destaco pra vocês, só um minuto, que a gente tem dentro do sistema nervoso autônomo simpático, duas diferenças aqui. A gente tem uma exceção que o Matheus até já mencionou. A glândula adrenal, ela é estimulada pelo sistema nervoso simpático a produzir a adrenalina, a adrenalina hormonal, tá? Mas ela, como vocês visualizam, ela não possui um neurônio pós-ganglional atuando nesse processo. O neurônio pré-ganglional já sai aqui o seu axônio e entra em contato diretamente com a glândula adrenal. Então, nesse caso, é a única exceção do sistema nervoso autônomo simpático, em que a gente só tem o nervo pré-ganglional atuando sobre a glândula adrenal, estimulando ela a secretar a adrenalina. Todas as outras, né, a gente vai ter aí a ação desses dois neurônios, pré-ganglional e pós-ganglional. Da mesma forma, o parasimpático, o neurônio pré-ganglional e o neurônio pós-ganglional. Aqui nessa figura, o que é que a gente consegue visualizar também? Que no simpático, nós temos um neurônio, né, que tem um prolongamento axonal menor, se eu comparar com o do neurônio parasimpático. Por que que isso acontece? Na aula de ontem, eu falei pra vocês que os gânglios que fazem sinapse, né, com os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático, eles se encontram ali paralelos à medula espinal. Então, o caminho que esse axônio tem que percorrer, ele é menor. Então, esse neurônio, ele é menor. Já o pós-ganglional, ele vai ter um comprimento maior, por quê? Porque ele tem que se prolongar muito mais até atingir o órgão-alvo. No caso do sistema nervoso parasimpático, o neurônio pré-ganglional, que foi o que eu disse ontem, que os gânglios, né, que estão relacionados ao sistema nervoso parasimpático, eles se encontram ou muito próximos aos órgãos-alvo ou na própria parede desses órgãos. Então, o prolongamento do neurônio pré-ganglional parasimpático, ele vai precisar ser muito maior para chegar até junto ao órgão, que é onde vai se encontrar esses gânglios que vão conter o neurônio pós-ganglionar. E aí, esse neurônio pós-ganglionar vai ser menor aqui, vai liberar os neurotransmissores e atuar no órgão. Quem ia perguntar? Não, não. É, é porque normalmente eles são mais extensos, aí ele não fez o desenho, mas não é regra de não ter a bainha, não. Pode acontecer de ter alguns neurônios sem a bainha de mielina, pode, mas não é a regra, não. A maioria dos nossos neurônios todos tem a bainha de mielina. Oi? Ele tem que percorrer um caminho maior, exatamente. Se a gente vier aqui para a lateral, tem mais uma figurinha mostrando, principalmente a diferença entre o sistema nervoso somático e o autônomo, né? Então, aqui, ó, sistema nervoso somático, corpo celular do neurônio motor, tá aqui no corno ventral da medula espinal. O axônio, ele sai pela raiz nervosa motora, né? Aí ele vem se prolongando até alcançar o músculo esquelético, onde ele atua diretamente. Então, a imensa maioria dos nervos motores que vão atuar pelo sistema nervoso somático, ou seja, nos músculos esqueléticos, são apenas um nervo que se prolonga, se estende por todo o organismo até chegar no músculo alvo. É por isso que a gente conhece os neurônios como as maiores células do corpo. Se eu pegar um aqui do telencefalo e for fazer a micrografia, ele é bem pequenininho. Mas se eu pegar do restante, da parte periférica do corpo, eu vejo como ele é bem extenso. Por quê? Porque ele tem que se prolongar para chegar no órgão alto. Já quando a gente olha aqui, né, para essa via do sistema nervoso autônomo, eu também tenho o corpo celular partindo aqui do corno ventral, da medula espinal, o axônio se prolonga, só que ele, esse neurônio aqui é chamado de pré-ganglionar, porque ele vai terminar onde? Ele termina bem aqui no gânglio nervoso, onde ele vai fazer a sinapse, para transmitir a informação nervosa. Então, nesse gânglio, a gente tem início o neurônio pós-ganglionar, certo? Aqui fica o corpo celular desse neurônio e se transmite aí, se transfere essa informação para o gânglio nervoso, para que ele vá atuar aí sobre o órgão alto, tá? Isso tanto no autônomo simpático como o parasimpático. A única diferença é que no simpático, esses gânglios, eles estão mais próximos da medula espinal, portanto, o axônio dos seus neurônios pré-ganglionares são mais curtos, enquanto no parasimpático, esses gânglios estão praticamente aderidos à parede dos órgãos, então o axônio dos neurônios pré-ganglionares será mais extenso, porque eles têm que se prolongar mais para chegar até lá, ok? Vamos lá diminuir mais uma vez. O corpo está aqui dentro do gânglio. É, porque ele começa no gânglio, mas não significa que, tipo, está aqui o gânglio e o neurônio vai começar aqui, não. Ele começa no gânglio, entendeu? Não, esse aqui que termina no gânglio é o pré-ganglionar. O axônio dele terminou bem aqui, fez a sinapse dentro do gânglio. Essa sinapse dentro do gânglio vai ter também o corpo celular do neurônio pós-ganglionar. Aí ele transfere a informação através dessa sinapse. Por que eu não posso dizer que o gânglio em si é o neurônio pós-ganglionar? Primeiro que gânglio só contém os corpos celulares, não tem o axônio. E outra coisa, ele tem um espaço que é onde vai acontecer o processo de sinapse, certo? Então, os gânglios, eles contém os corpos celulares e tem os espaços sinaptonêmicos, onde acontece a sinapse em si, ok? Então, vamos para o sistema nervoso autônomo parasimpático, né? Então, o sistema nervoso autônomo, ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. Tem ainda alguns livros, inclusive o Gaitan, que bota outra divisão, que é a divisão entérica, tá? Só que a gente não vai entrar nessa divisão, porque vocês deveriam ter visto no sistema digestivo. Além disso, a maioria das partes, né, sinalizadas pelo sistema nervoso autônomo da parte entérica, ela é enervada pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, ela responde aquilo que ela recebe do simpático e do parasimpático, tá? Então, a divisão mais geral, menos específica, é realmente em simpático e parasimpático. Então, os neurônios desses sistemas, eles se organizam da mesma forma. Então, tanto o sistema nervoso autônomo simpático como parasimpático vão conter os neurônios pré-ganglionares e os neurônios pós-ganglionares. No entanto, existem diferenças anatômicas e funcionais entre os dois sistemas. Então, anatomicamente, no parasimpático, os neurônios pré-ganglionares se originam, ou seja, tem os seus corpos celulares partindo dos cornos ventrais, né, do tronco, dos cornos ventrais não, perdão, de regiões específicas do tronco encefálico e lá na região sacral dos cornos ventrais da medula espinal, especificamente ali de S2, S3, S4, das raízes nervosas motoras dessas regiões, tá? Então, esses corpos celulares estarão seja no tronco encefálico, seja nesses cornos ventrais dessas três regiões e por isso ele é chamado também de sistema crânio sacral. Então, o neurônio pré-ganglionar do sistema parasimpático vai ter aqui, vai começar a partir da região do tronco encefálico, dos nervos cranianos e da região sacral, tá? Além disso, os gânglios onde ocorrem as sinapses entre os neurônios pré- e pós-ganglionares do parasimpático ficam localizados próximos aos órgãos-alvo ou na parede desses órgãos. Portanto, o neurônio pré-ganglionar costuma ter o axônio mais longo, que foi o que eu já introduzi, enquanto os neurônios pós-ganglionares costumam ter o axônio mais curto. Se eu pegar e dar um zoom aqui para vocês visualizarem, né? Então, os nervos que vão formar o sistema nervoso parasimpático, a gente tem aqueles que partem de S2 até S4, tá? Que vão enervar o quê? A região geniturinária, tá? E nós também temos os demais nervos que formam o sistema nervoso parasimpático, aqueles que partem dos nervos cranianos. Como é, eu não entendi. Fala de novo. Assim, na imagem, de um castigado óleo, tipo esses três, sete, nove, dá pra chegar no óleo, do cérebro e do outro óleo. Não, ele não passa pela medula porque a gente tem o referente, né? A gente não tem as raízes nervosas daqueles que são mistos, a gente tem o estímulo nervoso. Se não for o nervo misto que tiver uma raiz sensitiva, por exemplo, o óculo motor, né? Que ele é só motor. Aí tem o outro que é o óptico, que ele é só sensitivo. É ele quem vai receber o estímulo sensitivo e aí esse estímulo sensitivo, ele tem que chegar aqui, principalmente na região do hipotálamo, ser analisado pra que se decida o que se vai fazer. E essa decisão é repassada para o nervo referente ou efetor do óculo motor que vai realizar a função. Então, a gente precisa sempre do estímulo. Dependendo do nervo, se for misto, ele já chega direto aqui, né? Agora, se for um estímulo externo, ele vai ter que passar pela medula porque ele vai vir sendo propagado o impulso nervoso, o estímulo através dos neurônios sensitivos. Então, aquele sacral lá de baixo, a pessoa tá com a dor, né? Pra que ela sinta a dor, o sistema nervoso parasimpático, ele tem que enviar essa informação. Então, ele tá sendo comprimido, o nervo tá inflamando, tá causando dor. Então, ele vai vir daqui, ó. Ele entrou pela raiz nervosa sensitiva, na região dorsal da medula espinal. E aqui ele já vai ter a resposta. Não, pra que a gente tenha a sensação de dor, ele tem que enviar esse sinal lá para o encéfalo, para que o encéfalo tome a decisão e envia aqui o estímulo motor, através dos neurônios motores, que vão descendo, 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 até chegar às raízes nervosas motoras desses nervos que atuam aí na parte geniturinária. Então, a gente precisa sempre, para que a gente tenha uma resposta, seja do sistema nervoso parasimpático ou simpático, a gente precisa ter o estímulo sensitivo antes acontecendo, tá? Esse estímulo, ele pode ser mais próximo, né? No caso daqueles nervos sensitivos, que a gente tem aqui já na região cranial, mas ele também pode vir aí percorrendo toda a medula. Vai depender do estímulo sensorial, certo? Então, aqui, ó, como vocês observam, nós temos aquelas raízes, né, do pré-ganglionar partindo aqui. Olha aqui o décimo nervo, que é o vago, né, a extensão que ele tem. E aí a gente se lembra até da formação dos plexos, ó, que a gente viu ontem os processos de ramificação e anastomose, ramificação e anastomose. Então, vejam como ele se ramifica e se funde para formar os plexos cardíacos, o plexo pulmonar, né? Então, o processo de ramificação e fusão dessas estruturas, seja vasos, seja nervos, vai formar esses plexos que vão enervar esses órgãos especificamente. Então, o vago, ele vai se prolongar aqui, ó, até a região intestinal. Aí, se eu der um zoom para vocês, que aqui não está dando para ver, percebam. Tem aqui a bolinha, que é o corpo celular, aí vem o axônio, isso aqui tudinho, ó, o nervo vago. Opa, caiu. Aí ele vem descendo aqui, ó, o prolongamento do axônio até atingir o órgão-alvo. Aí o que é que vocês visualizam aqui no órgão-alvo? Vocês estão vendo aqui, ó, dentro do órgão-alvo, no coração, no pulmão, no fígado, tudo o neurônio pós-ganglionar está dentro do órgão-alvo. O que significa que o gânglio, ele está na parede desse órgão, né? Observem o tamanhozinho do neurônio. Ele precisa ter um prolongamento axonal muito extenso? Não, porque ele já está dentro do órgão, então ele já transfere a informação. Então, quem tem o prolongamento axonal bem longo é o pré-ganglionar. Quando chega aqui no gânglio, ele já transfere a informação para o neurônio pós-ganglionar, que vai liberar os neurotransmissores para que o órgão efetue a sua função, certo? É, é o que a gente chama de terminações dos axônios. O axônio se ramifica em vários, vários ramosinhos mesmo. Aí é o que a gente chama de terminação dos axônios. Vai ter uma figurinha dos neurônios, aí eu mostro para vocês as terminações. Oi? Não, porque se você se afasta, você está contraindo a musculatura esquelética, né? Não tem o controle do quê? Das cócegas ou de se afastar? Porque se afastar é somático, né? Não, mas o reflexo, ele não é consciente, não tem a ver com consciência ou não, entendeu? A musculatura, ela vai contrair, seja você querendo ou você não querendo, dependendo da situação. Nessa situação das cócegas, o que é que acontece? Tem a ação principalmente do hipotálamo. O hipotálamo é quem guarda as memórias, né? É quem guarda todas as estruturas. Opa, isso aqui, ele dá, você acha graça no início, mas depois ele causa dor. Então, eu preciso parar. Eu preciso dar respostas de combate, de evitar que aquilo chegue. Então, o corpo, ele vai reagir, porque sabe que no final das contas, as cócegas, elas vão ativar a região da dor. Então, o hipotálamo, ele já manda o sinal para a gente se afastar e se contrair na intenção de proteção do corpo mesmo, tá? E já o sistema nervoso autônomo simpático, né? Meu Deus, eu tô preocupada. Mais vomitou alguma coisa? Mas você vai de carro? Tá, batida. Tchau, melhora. Então, no sistema nervoso autônomo simpático, os neurônios pré-ganglionares têm também os corpos celulares partindo dos cornos ventrais da medula espinal. O que é que muda aí em relação ao parasimpático? O parasimpático, ele tem tanto corpos celulares partindo dos cornos ventrais da medula espinal, lá da região sacral, como ele tem os corpos celulares partindo do tronco encefálico, né? No caso do sistema nervoso simpático, a gente só tem nervos partindo da medula espinal, ou seja, dos cornos ventrais da medula espinal, certo? Então, os corpos celulares e o sistema nervoso simpático partem dos corpos ventrais da medula espinal, especificamente da região torácica e lombar, ali entre T1 e L2. Por isso, ele também pode ser chamado de sistema tóraco-lombar. No sistema simpático, o axônio do neurônio pré-ganglionar simpático entra em uma cadeia de gânglios paravertebrais, chamada de cadeia ganglionar simpática. Aqueles gânglios simpáticos que eu mencionei ontem, que ficam ali paralelos à coluna vertebral, à medula espinal, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, certo? É o que a gente chama de cadeia ganglionar simpática. E tem tanto uma do lado direito como do lado esquerdo, certo? Então, esses neurônios pré-ganglionários do sistema nervoso simpático, eles fazem a sinapse nessa cadeia de gânglios paravertebrais. Engasguei legal. Que é chamada de cadeia ganglionar simpática, que é uma cadeia bilateral, onde o neurônio pré-ganglionar vai fazer a sinapse com os neurônios pós-ganglionários localizados ao mesmo nível do segmento de onde o axônio saiu da medula espinal, ou também pode ser superiormente ou inferiormente. O que é que isso quer dizer? Nós temos aqui a cadeia de gânglios paralelas à medula espinal, certo? Então, quando o nervo, né, que vai fazer aí a parte do neurônio pré-sináptico, ele vai fazer a sinapse com a parte do gânglio que está nessa cadeia, na maioria das vezes o neurônio pós-ganglionar, ele sai na mesma linha, certo? Para enervar o órgão. Pode acontecer algumas vezes, como vai ter na figura, da gente ter essa saída sendo superiormente ou sendo inferiormente. Mas a maioria das vezes, se o neurônio pré-ganglionar saiu nessa linha, entrou aqui e fez a sinapse com o gânglio para o neurônio pós-ganglionar, esse neurônio pós-ganglionar continua na mesma direção, na mesma linha, tá? Mas algumas vezes a gente tem ou superior ou inferiormente. Dessa forma, os axônios dos neurônios pré-ganglionares, eles vão ser mais curtos, porque a maioria faz sinapse nos gânglios para vertebrais das cadeias simpáticas. Então, à medida que ele já saiu ali da medula espinal, ele já encontra a cadeia ganglionar simpática. Então, ele já faz a sinapse ali nos gânglios para vertebrais, certo? Enquanto a gente já espera que os axônios dos neurônios pós-ganglionares acabem sendo mais longos. Por quê? Porque são eles que vão ter que percorrer a maior distância para chegar até o órgão alto, tá? Então, alguns neurônios pré-ganglionares simpáticos não fazem sinapse nos gânglios para vertebrais, mas em gânglios fora da cadeia simpática, que é o que a gente chama de gânglios pré-vertebrais ou gânglios simpáticos, tá? Esse axônio do neurônio pré-ganglional, obviamente, se ele não faz a sinapse nos gânglios da cadeia simpática, se ele tem que percorrer um caminho maior, a gente já espera que ele tenha um axônio maior, né? Para até encontrar esse gânglio pré-vertebral ou gânglio simpático, se não é o gânglio que pertence à cadeia simpática, tá? Então, ele vai ter um axônio mais longo do que o axônio dos neurônios pós-ganglionares. Ainda há um órgão que é enervado pelo neurônio pré-ganglional, ou seja, a gente não tem a ocorrência de sinapse, o próprio neurônio pré-ganglional libera os neurotransmissores diretamente nesse órgão, que são quais? As glândulas supra-renais ou adrenais, que secretam tanto adrenalina como noradrenalina, portanto, atuam nelas mesmas como se fossem os neurônios pós-ganglionares. Então, beleza, a intenção do sistema nervoso simpático nas glândulas adrenais é que elas produzam adrenalina e noradrenalina. Então, ele chega lá e ele já faz sinapse diretamente com ela, estimulando ela a produzir adrenalina e noradrenalina. Como ela produz essas substâncias? Essas substâncias atuam nela mesma, como se fosse um neurônio pós-ganglionar, para ativar ela mais ainda, tá? Então, tem uma ativação dupla. Aqui, ela produz cerca de 80% de adrenalina hormonal, né? E cerca de 20% da noradrenalina neurotransmissor. Então, observem aqui, no sistema nervoso simpático, autônomo simpático, a gente vai ter os neurônios pre-ganglionares saindo aqui dessa região entre T1 e L2, tá? Então, esses neurônios pre-ganglionares vão ter todos os seus corpos celulares partindo dos córnos ventrais da medula espinal e eles vão fazer aqui a sinapse na região da cadeia vertebral simpática que contém aqui todos esses gânglios bem aqui, um em cima do outro, né? Empilhados. Elas fazem essa sinapse nessas regiões. Na maioria das vezes, ó, o neurônio pré-sináptico faz a sinapse aqui e o pós-ganglionar sai na mesma linha. Mas existe outras vezes que esse neurônio pré-sináptico faz a sinapse aqui e o pós-ganglionar, ele sai lá em cima. O axônio vai percorrendo por dentro da cadeia simpática e sai na região superior. Pode falar. Isso. Não, é como... não é que é um neurônio. Lá nas adrenais existem células, né? É que quando elas recebem a noradrenalina, elas passam a secretar mais ainda a adrenalina e noradrenalina. Entendeu? Então, são células. Aqui é como se fosse uma metáfora. Elas atuam, essas células atuam como pós-ganglionares, mas não são neurônios. São células que constituem ali as glândulas adrenais, certo? Então, a gente tem aqui os neurônios pré-ganglionares fazendo a sinapse nessa região da cadeia paravertebral simpática, tá? E vem, depois que faz a sinapse aqui, vai sair os neurônios pós-ganglionares. O que é que a gente observa quando a gente compara com a figura anterior do parasimpático? Os axônios, né? As cadeias dos axônios dos neurônios simpáticos, eles vão ser bem mais curtos, né? Por quê? Porque ele já sai ali da medula e paralela a essa medula já vai ter a cadeia simpática. Então, os axônios dos neurônios pós-ganglionares é quem vão ser mais extensos, vão ter um prolongamento maior, porque eles precisam percorrer um caminho maior para chegar até o órgão alto, certo? Existem alguns neurônios pré-ganglionares que não fazem sinapse nessa região. Então, eles vão continuar o seu prolongamento até alcançar os gânglios paravertebrais ou simpáticos, que estão fora da cadeia simpática, tá? Então, eles fazem a sinapse com o neurônio pós-ganglionar aqui, por exemplo. Então, como esses aqui estão mais distantes, a gente já deduz que o axônio desse neurônio pré-sináptico que atingiu aqui, ele é mais longo, né, do que, por exemplo, o axônio desse neurônio que já fez a sinapse bem aqui no canal, na cadeia simpática, tá? E visualizem que nós temos uma cadeia simpática do lado direito e outra do lado esquerdo, porque como a gente viu na anatomia da medula, a gente tem partindo raízes nervosas sensitivas e motoras para formar o nervo de um lado e do outro da medula também, tá? Acho que provavelmente, ao longo da evolução, não caberia, né, a gente colocar... poderia haver mais erros de formação, acho que é uma questão evolutiva. Tu já pensou se tivesse duas cadeias de gânglios aqui? Aí, vinha um lá de cima, aí ele faz uma sinapse no gânglio da cadeia errada. Eu acho que a probabilidade de acontecerem erros, né, de conexão, uma vez que eles não podem se misturar, já que eles têm funções antagônicas, acho que ao longo da evolução se selecionou essa separação bem nítida, né, para simpático tronco encefálico e sacral e simpático na região mediana da medula para não ter perigo dos nervos acabarem sofrendo os processos de anastomose, de ramificação e se fundindo de forma errada, porque eles têm funções completamente antagônicas. Então, acho que ao longo da evolução se selecionou para que ficasse bem distinto, bem separado, justamente como as funções que eles efetuam, ok? Então, aqui, pessoal, só para demonstrar para vocês, né, os neurônios parasimpáticos, que são, tá, os neurônios que formam o sistema nervoso autonômico, são neurônios do tipo multipolar. O que é que significa multipolar? Tem várias ramificações, tanto nos dendritos, como várias ramificações na região dos terminais de axônios, certo? Então, ele vai ter no parasimpático um neurônio pré-ganglionar mais longo, por quê? Porque esse axônio, ele precisa percorrer uma longa distância até alcançar o órgão-alvo, porque o ganglio onde ele faz sinapse, que é essa região aqui, está localizado na parede do órgão-alvo. Então, ele é um neurônio mais extenso, tá? Essas ramificações que vocês estão vendo aqui são as terminações dos axônios. Isso aqui a gente chama de axônio, e quando ele começa a se ramificar, a gente chama de terminações dos axônios, mas são prolongamentos dos axônios, certo? Então, nessa região aqui, na região ganglionar, vai ter o corpo celular do neurônio pós-ganglionar, e vai ter também o espaço aqui, sinaptonêmico, onde vai acontecer a sinapse, certo? Aí, consequentemente, se esse neurônio pós-ganglionar, ele já está dentro do órgão-alvo, a gente já espera que ele seja um neurônio bem curtinho, né? Porque ele não tem distância a percorrer com o seu axônio. Ele já transmite a informação para o órgão efetuar a sua função, tá? Quando a gente olha aqui para o sistema nervoso simpático, o que é que a gente observa? Que o neurônio pré-ganglionar, ele já vai ter um prolongamento axonal mais curto. Por quê? Porque ele saiu ali da medula, ele já faz contato com os gânglios da cadeia simpática, que estão ali lateralizados à medula espinal. Então, ele não tem uma longa distância a percorrer, então ele é bem curtinho, e faz sinapse lá no gânglio da cadeia simpática. Esse gânglio vai ter o corpo celular do neurônio pós-ganglionar, e o espaço onde vai acontecer a sinapse. O que é que a gente espera automaticamente? Que o neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso simpático tenha um prolongamento maior. Por quê? Porque ele vai precisar percorrer uma distância maior até atingir os órgãos altos. Então, ele consequentemente vai ser maior, ter uma extensão maior do que o pré-ganglionar no simpático, e no parasimpático é justamente o inverso, tá? Tranquilo, pessoal? Qual é que funciona esse processo da transmissão do estímulo nervoso entre os neurônios pré-sinápticos, ou pré-ganglionares, perdão, e pós-ganglionares? Então, além das diferenças anatômicas que a gente viu, né, dos neurônios pré-ganglionares serem maiores no parasimpático e menores no simpático, enquanto os pós-ganglionares são menores no parasimpático e maiores no simpático, de forma geral, né, em sua maioria, como a gente viu que os gânglios, né, do sistema nervoso parasimpático, eles estão mais aderidos à parede do órgão, ou mais próximos do órgão, enquanto o do sistema nervoso autônomo simpático, eles estão ali lateralizados à medula espinal, em sua maioria, além dessas diferenças anatômicas que a gente viu, a gente também tem diferenças funcionais entre o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático, que vai envolver principalmente o quê? Os tipos de neurotransmissores liberados pelos neurônios pré- e pós-ganglionares, os tipos de receptores que existem para esses neurotransmissores localizados nas células do órgão-alvo e os tipos de respostas fisiológicas que ocorrem com a ativação desses receptores nos órgãos-alvos, tá? Então, quanto aos neurotransmissores, tanto no sistema simpático quanto no parasimpático, o principal neurotransmissor liberado pelos neurônios pré-ganglionares na sinapse com os neurônios pós-ganglionares é a acetilcolina, tá? A maioria, existem outros que liberam outros neurotransmissores, existem, mas são as exceções, as raridades, a maioria libera acetilcolina, tanto no parasimpático como no simpático, vai liberar a acetilcolina, tá? Então, nessa sinapse, hoje minha coluna tá doendo, nos outros dias não deu não, mas hoje tá. Nessa sinapse, a acetilcolina se liga a receptores chamados de ionotrópicos. Não, não precisa não, pode ficar. Receptores ionotrópicos, que são canais iônicos dependentes de ligante. Qual é o ligante? O neurotransmissor, a acetilcolina, né? E esses receptores ionotrópicos vão ser chamados de receptores nicotínicos, que estão presentes na membrana dos neurônios pós-ganglionares, tá? Então, como é que essa sinapse é feita? O neurônio pré-ganglionar, seja do simpático ou do parasimpático, vai liberar a acetilcolina. Essa acetilcolina vai se ligar a receptores que estão na membrana do neurônio pós-ganglionar, tá? Esses receptores são chamados de receptores nicotínicos, tá? Então, quando a acetilcolina se liga a esses receptores, o canal iônico é ativado, permitindo principalmente o influxo de sódio no neurônio pós-ganglionar. O que é que o influxo de sódio faz? Vocês devem saber já, né, da semana passada, de ter visto potencial de ação, que internamente no neurônio a gente tem uma carga negativa, né? Então, como é que o impulso nervoso é passado? Quando ele recebe o estímulo, ele desencadeia o impulso nervoso potencial de ação elétrico através do influxo de íon sódio. Ou seja, tá entrando carga positiva dentro do neurônio, ele tá deixando de ser negativo para ser positivo internamente. E esse é o processo de despolarização que propaga o impulso nervoso, tá? Então, esses íons sódio vão entrando no neurônio pós-ganglionar, acarretando na despolarização pós-sináptica dele, que vai ser propagada até os axônios terminais, e quando chega lá, libera os neurotransmissores nas sinapses com as células do órgão alto, tá? Então, o neurônio pós-ganglionar, ele também vai liberar neurotransmissores. Só que quem é que vai ter o receptor para interagir com esses receptores agora? As células do órgão alto, tá? Então, na primeira sinapse é entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, tá? E a outra sinapse é entre o neurônio pós-ganglionar, eu tô falando neurônio pré-sináptico e pós-sináptico direto, né? Pré-ganglionar e pós-ganglionar. Então, depois a gente vai ter a sinapse entre o neurônio pós-ganglionar e as células do órgão alto, tá? E aí, o que que vai mudar? A gente viu que tanto o neurônio pré-ganglionar do sistema simpático como o parasimpático libera a acetilcolina. E que essa acetilcolina vai se ligar aos receptores nicotínicos que existem nos neurônios pós-ganglionares, certo? Tanto do sistema nervoso simpático como o parasimpático. Isso desencadeia a despolarização, né? A propagação do impulso nervoso, que quando chega lá no final do neurônio pós-ganglionar, vai fazer com que ele libere neurotransmissores, certo? Esses neurotransmissores vão se ligar a receptores de células do órgão alto. E aí, o que é que muda nesse sentido? Quando a gente fala dos neurotransmissores liberados pelos neurônios pós-ganglionares nas sinapses com as células-alvo, né? Não é sinapses interneurônios, tá? Esses vão ser diferentes para os neurônios pós-ganglionares simpático e parasimpático. Enquanto no pré-ganglionar os dois liberam a acetilcolina, os pós-ganglionares não vão liberar os mesmos neurotransmissores, tá? Então, os neurônios pós-ganglionares do simpático liberam principalmente noradrenalina nas sinapses com as células-alvo. A gente tem algumas exceções, como o neurônio que vai enervar ali a glândula sudorípera, que libera a acetilcolina, tá? Mas, de forma geral, os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático liberam noradrenalina nas sinapses com as células, tá? E os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo parasimpático continuam liberando a acetilcolina, ok? Então, simpático, parasimpático. Neurônio pré-ganglionado simpático libera a acetilcolina para o pós-ganglionado. O parasimpático faz a mesma coisa, libera a acetilcolina para o pós-ganglionado. Chegou aqui nos pós-ganglionares do simpático, ele vai liberar agora noradrenalina no órgão-alvo, enquanto o parasimpático vai liberar ainda a acetilcolina no órgão-alvo, ok? Então, vamos visualizar aqui, ó. Então, aqui, né, do sistema nervoso somático libera ali a acetilcolina diretamente na musculatura esquelética, então as fibras musculares vão interagir para que o processo de contração seja desencadeado, mas quando a gente vem aqui para o autônomo, que é o nosso foco, a gente vai ter... Então, a gente vai ter o simpático. Então, a gente tem aqui o parasimpático e o simpático. Percebam aqui, ó, a gente tem, ó, neurônio pré-ganglionar, neurônio pré-ganglionar, neurônio pré-ganglionar. Então, todos eles estão liberando aqui, ó, a acetilcolina, a acetilcolina, a acetilcolina. Por quê? Porque esse neurônio pós-ganglionar aqui possui receptores nicotínicos na sua membrana que vai desencadear a despolarização desse neurônio, tá? Mesma coisa aqui no sistema nervoso simpático. Ele possui receptores nicotínicos, N2, que vão se ligar à acetilcolina, gerando a despolarização desse neurônio e ele vai aí desencadear, perpetuar o impulso nervoso. Por que que lá no início a gente disse, né, do caso da adrenal, que ela só recebe o estímulo nervoso do neurônio pré-ganglionar, que as células dela vão funcionar como se fossem, né, neurônios pós-ganglionares? Porque ela recebe a acetilcolina e quando ela recebe a acetilcolina, nessas células aqui responsáveis por secretar a adrenalina e a noradrenalina, começam a secretar noradrenalina e adrenalina. E o que é que o neurônio pós-ganglionar das partes que possuem neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso simpático secretam? Noradrenalina. Então, é o mesmo neurotransmissor que é secretado pelos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, é o que as células da glândula adrenal secretam. Então, por isso que nimetizam um neurônio pós-ganglionar, porque ela secreta o mesmo tipo de substância, tá? Enquanto aqui no sistema parasimpático ele continua secretando o quê? A acetilcolina, certo? Então, neurônio pós-ganglionar, seja do parasimpático ou simpático, secreta a acetilcolina, que interage com receptores nicotínicos. E o neurônio pós-ganglionar do parasimpático secreta também a acetilcolina, tá? Enquanto o neurônio pós-ganglionar do simpático vai secretar noradrenalina, tá? Deixa eu ver aqui do lado. Exatamente, exatamente. O que o neurônio faria? O neurotransmissor produzido pelo neurônio faria? Então, aqui é a mesma coisa, só mostrando a secreção desses neurotransmissores. Eu botei essa figura aqui só porque ela mostra uma das exceções, tá? Então, a gente tem uma exceção, aqui é do sistema nervoso parasimpático, o pré-ganglionar secreta a acetilcolina na sinapse, os receptores nicotínicos interagem, causando a despolarização do neurônio pós-ganglionar, que quando vai perpetuando esse potencial de ação elétrico, causa a liberação da acetilcolina, acetilcolina, que atua diretamente no órgão-alvo. E quando a gente vem aqui para as vias simpáticas, a gente tem, né, o caso da adrenal, que a gente já viu, que o neurônio pré-ganglionar é quem libera a acetilcolina diretamente na adrenal, e aí ela vai secretar a adrenalina e noradrenalina, que pode mimetizar a ação do neurônio pós-ganglionar. A gente tem o normal, né, o que é mais comum, que é o neurônio pré-ganglionar também liberando a acetilcolina, que faz aqui a sinapse com os receptores nicotínicos, estimulando o impulso nervoso no neurônio pós-ganglionar, que vai gerar no final a secreção do neurotransmissor noradrenalina, que atua nos órgãos-alvo. Mas a gente também tem as exceções, que foi o que a gente falou lá das glândulas sudoríparas. Nós também temos situações em que o neurônio pré-ganglionar libera a acetilcolina e o pós-ganglionar também vai liberar a acetilcolina na glândula sudoríparas, estimulando ela à sua produção. Então a gente sempre vai ter algumas exceções acontecendo. Mas de maioria, assim, no geral, para simpático, pré e pós-ganglionar libera a acetilcolina e simpático, pré libera a acetilcolina e o pós libera noradrenalina, tá? É, o primeiro é a exceção. Então a gente viu que as diferenças funcionais entre sistemas nervoso simpático e parasimpático estão nos neurotransmissores que eles secretam, estão nos receptores e naquilo que eles efetuam. Então como os receptores vão contribuir nessa diferenciação funcional? Então quanto aos receptores que são ativados por esses neurotransmissores que a gente acabou de ver, a gente tem os receptores adrenérgicos e os receptores colinérgicos, né? Adrenérgicos são aqueles que interagem com a adrenalina ou noradrenalina. E os colinérgicos são os que interagem com a acetilcolina, tá? Então os receptores adrenérgicos são ativados ao se ligarem a noradrenalina ou adrenalina. Lá na glândula adrenal, como eu já havia dito pra vocês, cerca de 20% do que ela produz é noradrenalina e 80% é adrenalina que tem um papel hormonal, né? E não de neurotransmissor. E ambos são do tipo metabotrópicos. O que é que significa neurotransmissores do tipo metabotrópicos? Que são neurotransmissores acoplados à proteína G, tá? Então ele vai interagir lá com os receptores adrenérgicos, tá? E esses receptores adrenérgicos, eles vão estar acoplados à proteína G. A gente já viu alguns exemplos quando a gente estava vendo bioquímica, não obviamente aqui da parte do simpático e parasimpático, mas de outras funções metabólicas do organismo em que a gente via a ação dessas proteínas G. Em que quando ativava essa proteína G, ela ativava a adeniliciclase. A adeniliciclase fazia com que se mobilizasse os ácidos graxos, os adipósticos. Então essas proteínas G existem na membrana das células e desempenham as mais variadas funções. E elas estão associadas a esses receptores adrenérgicos, que são do tipo metabotrópicos, porque estão associadas a essa proteína G. Especificamente nós temos dois tipos de receptores adrenérgicos, o tipo alfa e o tipo beta. O tipo alfa tem maior afinidade pela noradrenalina e os do tipo beta tem maior afinidade pela adrenalina. Por isso que quando a gente está lá, por que é importante saber isso? Porque quando vocês chegarem lá em farmacologia, vocês vão entender por que quando a pessoa está tendo uma parada cardíaca, o coração está parando, em vez de aplicar noradrenalina, você aplica a adrenalina. Por quê? Porque o receptor beta tem mais afinidade pela adrenalina, então ela vai ser mais eficaz, porque lá no coração as células têm que tipo de receptor? O receptor beta, a gente viu naquela aula dos barorreceptores. Então como ela tem mais afinidade pelo receptor beta e no coração tem o receptor beta, é melhor aplicar logo uma adrenalina do que a noradrenalina. Enquanto a acetilcolina liberada pelos neurônios pós-ganglionares parasimpáticos, se liga a receptores muscarínicos, que são receptores metabotrópicos também, ou seja, eles também estão acoplados a uma proteína G, e eles não vão ser aí do tipo nicotínicos. Por que que eu menciono isso aqui? Que foi o que a gente viu lá no início, que os neurônios pré-ganglionares liberam qual neurotransmissor? Acetilcolina. E essa acetilcolina vai interagir com qual receptor? Nicotínicos. No caso dos neurônios pós-ganglionares, essa acetilcolina não vai interagir com o receptor nicotínico, ela vai interagir com o receptor muscarínico, certo? Então o que essa figura aqui está mostrando claramente? Sistema nervoso parasimpático e simpático. Parasimpático, neurônio pré-ganglionar mais longo e o pós-ganglionar menorzinho, né? Enquanto no simpático, neurônio pré-ganglionar mais curtinho e o pós-ganglionar mais extenso. Ambos os pré-ganglionares vão secretar a acetilcolina, que vai interagir com os receptores nicotínicos que existem na membrana dos neurônios pós-ganglionares de ambos os sistemas. O que é que passa a mudar agora? O neurônio pós-ganglionado parasimpático, ele vai continuar secretando a acetilcolina, só que essa acetilcolina vai interagir agora com receptores muscarínicos, porque esses muscarínicos é que existem na membrana das células-alvo. Porque o alvo agora não é mais um neurônio, vai ser uma célula de um órgão específico, tá? E no caso dos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, ele vai passar a secretar agora a noradrenalina, tá? E essa noradrenalina, ela pode interagir com receptores adrenérgicos do tipo alfa e do tipo beta. A noradrenalina, ela tem mais afinidade por receptores do tipo alfa do que do tipo beta, tá? Então, vamos lá. Então, quais são as diferenças dos tipos de neurotransmissores e os tipos de receptores, né? Então, isso faz com que as funções do sistema sejam antagônicas. E além disso, a gente também tem as respostas fisiológicas diferentes que são desencadeadas principalmente pelo tipo de ação que é desencadeada por cada tipo de receptor. Então, dentro daqueles receptores que a gente acabou de ver, os muscarínicos e os adrenérgicos, alfa e beta, a gente ainda tem os subtipos. E cada um vai desencadear uma resposta funcional diferente, tá? Então, quanto à resposta fisiológica gerada nas células-alvo, ela pode ser diferente em um mesmo tipo de tecido. O fato responsável por desencadear essas respostas diferentes é o de que existem diferentes tipos de receptores muscarínicos e adrenérgicos e todos são receptores metabotrópicos, né? Que estão acoplados à proteína G, como a gente viu. Porém, o tipo de proteína G ativada por cada receptor é diferente. E não é ela que desencadeia todas as cascatas internamente na célula? Então, como essas proteínas G são diferentes para cada receptor, as respostas fisiológicas serão diferentes, tá? Portanto, as vias de sinalização intracelular serão diferentes, causando, assim, respostas diferentes. Existem cinco tipos de receptores adrenérgicos. A gente tem o alfa-1, que a gente encontra nas células da musculatura lisa dos vasos sanguíneos, né? E eles vão desencadear nesses vasos a contração da musculatura, ou seja, vai aumentar a pressão arterial. Temos os receptores alfa-2, né? Quem é que libera a adrenalina para interagir com receptores adrenérgicos? Qual é o sistema que libera a adrenalina ou noradrenalina para interagir com receptores adrenérgicos? Simpático, certo? Então, todas essas ações aqui são ações desempenhadas pelo sistema nervoso simpático. Então, ele vai lá, interage com o alfa-1, a noradrenalina, desencadeia a contração dos vasos sanguíneos para ele aumentar a pressão arterial. Quando interage com o receptor alfa-2 que existe nos neurônios, vai reduzir a liberação da noradrenalina com a função de controlar essa ação da noradrenalina nos demais órgãos altos, tá? Se interage com o receptor beta-1 que é característico das fibras do estriado cardíaco, vai desencadear a contração da musculatura cardíaca, consequentemente o aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, tá? Se interage com o receptor do tipo beta-2 presente nas células do bronquio, do trato respiratório como um todo, vai causar o relaxamento. Se ele causa o relaxamento dessa musculatura, vai aumentar a concentração do oxigênio. Porque se eu estou expandindo, né, um cilindro, se eu aumento a luz, eu consigo ter uma quantidade maior de ar, consequentemente de oxigênio, entrando no sistema respiratório. E se interage com o beta-3, ele vai aí, que é característico dos adipócitos, né, do tecido adipóso, estimula a lipólise, que vai aumentar a liberação de energia. Então, todas essas ações aqui têm relação com o sistema simpático, que a gente consegue observar por todas essas características, essas respostas fisiológicas, que têm por objetivo aumentar a capacidade do organismo de responder, de ter mais energia, de conseguir efetuar funções mais... mais ativas, né, como é chamado o... o próprio sistema de sistema de luta ou fuga. Então, ele aumenta a pressão arterial para que a gente consiga fazer com que o sangue circule mais rápido. Ele aumenta a concentração do oxigênio para que a gente tenha disponibilidade de oxigênio e de nutrientes para chegar a essa musculatura, porque se a gente precisar correr, né, a reação de luta... Então, ele faz tudo isso para disponibilizar uma quantidade maior de nutrientes, de oxigênio, de energia para todo o corpo, como um todo, certo? Então, isso está associado às respostas do sistema nervoso simpático. Então, por exemplo, no músculo liso da parede dos vasos sanguíneos que irrigam o trato gastrointestinal, a gente tem um receptor do tipo alfa-1, tá? E quando a noradrenalina se liga, ela causa a contração desse músculo liso, ou seja, vasoconstrição, o que diminui o fluxo sanguíneo no trato gastrointestinal. Então, desvia a ação, né, a energia para a digestão para outras partes do corpo, como contração de musculatura e etc. Então, os vasos que recobrem o trato gastrointestinal estão comprimindo para diminuir o sangue para essa região. Porque o meu objetivo agora é irrigar a minha musculatura esquelética, e não o meu trato gastrointestinal. No entanto, quando eu olho no músculo liso dos vasos sanguíneos que irrigam os músculos esqueléticos, a gente vai ter o receptor beta-2. O que é que o receptor beta-2 faz quando ele interage com a noradrenalina? Ele sofre um relaxamento dessa musculatura do vaso. Então, em vez de contrair como os vasos que recobrem o trato gastrointestinal, os vasos que recobrem a musculatura esquelética dilatam. Se eles dilatam, eles levam mais sangue para os músculos esqueléticos, consequentemente, levam mais oxigênio, levam mais nutrientes. Esse músculo tem mais energia para fazer a função que precisa ser feita no momento, que é de contrair, de fugir daquele local. Ok? Então, esse mesmo receptor, feito pelo mesmo sistema simpático, tem respostas fisiológicas diferentes no mesmo tecido. Porque o tecido que formou ali os vasos que revestem o trato gastrointestinal, esses vasos são revestidos por alfa-1. Enquanto os vasos sanguíneos que revestem a musculatura esquelética são revestidos por beta-2. Então, a resposta fisiológica, ela muda por conta disso, tá? Ai, minhas costas! E nós também, rapaz, é porque eu acho que se a gente der um intervalo, só faz uma hora, ó, faz pouco tempo, né? Vamos terminar, acho que já termina. Ixi, já termina não. Fala melhor. São 10 horas da parada, né? Pronto, pode ser. E existem também 5 tipos de receptores muscarínicos. Muscarínicos. Os muscarínicos interagem com o quê? Com a acetilcolina. Por que a acetilcolina liberada por quem? Pelo parasimpático. É o pós-ganglionado parasimpático. Esses receptores... O quê? Também pode ser a exceção da glândula sudorígora, né? É nicotínico, eu acho, o receptor da sudorígora. Não é muscarínico, não. Então, aqui, ó, a gente também tem 5 tipos de receptores muscarínicos. A gente tem o receptor M1, que é característico de células do sistema nervoso central. Temos o receptor M2, que é característico do coração, que causa o relaxamento, a redução da frequência cardíaca. A gente viu isso aqui lá no sistema bar, o receptor, que quando chega o nervo vagal eferente, né, efetor, ele vai cair aonde? Ele vai liberar a acetilcolina, que vai ser recepcionada pelos receptores M2, né, das fibras cardíacas, dos cardiomiócitos, né? E aí ele vai causar o relaxamento, que reduz a frequência cardíaca, consequentemente, reduz a pressão arterial. Temos também os receptores M3, que estão ali localizados nos bronquios, trato respiratório, trato gastrointestinal. E já aqui ele vai causar a contração da musculatura lisa dessas regiões, certo? Temos também o receptor M4 e M5. Então, aqui a gente percebe o quê? Se eu quero que tenha uma redução da minha pressão arterial, da circulação desse sangue, eu contraí aqui, eu tive uma broncoconstrição, né? O trato gastrointestinal, ele está contraindo. Então, eu estou me voltando para um momento de relaxamento ou um momento digestivo, tá? Eu estou estimulando a contração gastrointestinal, eu estou reduzindo aqui a circulação desse sangue, o gasto energético para bombear esse sangue de forma mais forte para extremidades, para músculo esquelético que não esteja necessitando no momento. Então, reduz essa irrigação sanguínea através da ação do sistema nervoso parasimpático, tá? Assim, por exemplo, né? No músculo cardíaco, a acetilcolina se liga no receptor M2, causando uma diminuição da frequência cardíaca. Lá no músculo liso da bexiga, essa acetilcolina se liga nos receptores M3, provocando a contração e o esvaziamento da bexiga, né? Já é a parte de... Ah, eu preciso urinar. Quem é que desencadeia, né? O sinal que eu preciso ir no banheiro fazer o xixi. Vai ter que enviar a acetilcolina enviando esse sinal, se ligando aos receptores M3 que provocam a contração e o esvaziamento dessa bexiga. Se fosse desencadeada uma resposta pelo sistema nervoso simpático, ele ia chegar lá na bexiga e ia causar o relaxamento dela, pra quê? Pra que ela armazene o máximo possível de urina. Não é pra ela eliminar agora, é pra ela armazenar. Então é o que a gente volta às funções antagônicas do sistema, né? Portanto, fica claro que as respostas causadas pela noradrenalina e a acetilcolina liberadas pelos neurônios pós-ganglionares depende do tipo de receptores que ativam os tecidos altos. Vocês conseguem visualizar isso? Que a resposta fisiológica ela vai depender tanto do neurotransmissor como do receptor com o qual ele vai interagir? Então vamos seguir. Então aqui é só pra vocês verem, tá? Só mesmo ver os cinco tipos de receptores muscarínicos. Nós temos também dois tipos de receptores nicotínicos, só que um existe nos neurônios e o outro existe nas células musculares. Que foi aquele que a gente viu na figurinha lá, que o neurônio motor do sistema nervoso somático ele libera também a acetilcolina para um receptor nicotínico que existe nas fibras musculares, tá? Esqueléticas. E temos aqui os cinco tipos de receptores adrenérgicos, ok? Então como é que esse sistema nervoso autônomo ele vai atuar? No geral, as divisões simpática e parasimpática atuam... Não sei por que esse bicho tá torto, ele tá mais pra cá. Não vejo nem mais pra lá, mas nem tem setinha aqui pra eu controlar. Mas tá quase no limite aqui pra vocês lerem. Então, no geral, as divisões simpática e parasimpática atuam de maneira antagônica enquanto um aumenta a atividade de um determinado órgão, o outro diminui. De forma resumida, o parasimpático estimulações que predominam em condições de repouso, de gestão e o simpático estimulações que predominam em situações de luta ou fuga. Ou, por exemplo, hoje em dia, obviamente, se a gente vai ser assaltado e tem a reação de fugir, é um desses exemplos. Mas hoje a gente tem essas reações de luta ou fuga se estressando no trânsito, brigando. Então, são essas reações que também são desencadeadas pelo sistema nervoso simpático, mas não são necessariamente de luta ou fuga por algo perigoso. É mesmo o estresse diário. Então, estresse, medo, ansiedade também causam a ativação do sistema nervoso simpático. Então, o que a gente percebe? Numa situação de repouso, de gestão, relaxamento, a gente tem uma ativação geral do sistema parasimpático. Então, ele vai liberar cetilcolina em vários órgãos, provocando a broncoconstrição, a diminuição da frequência cardíaca, a ativação do sistema digestório, que vai estimular o quê? A contração da musculatura lisa, portanto, ativa o peristaltismo, né? Além disso, estimula a secreção dos sucos digestivos, favorecendo a digestão. Então, tudo aquilo que a gente precisa ficar mais paradinho. Então, quando você vai numa feijoada no churrasco do teu amigo, enche a barriga de carne, de feijoada e fica depois, ai meu Deus, eu tô mal, comi demais e tudo. Por quê? Você ativou, de forma geral, o seu sistema nervoso parasimpático. Ele disse, não, desvia a energia de qualquer outra coisa e coloca a energia na digestão, porque tem muita proteína aqui pra ser digerida e digestão proteica ela é mais difícil, né? Então, ela demanda mais energia. Já quando a gente tá numa situação de estresse, né? A gente vai ter ativação geral do sistema simpático, liberando noradrenalina em vários órgãos, provocando a dilatação da pupila, pra enxergar melhor, uma saliva mais viscosa, dando a sensação de boca seca, a broncodilatação, pra que aumente a oxigenação do sangue, o aumento da frequência cardíaca, pra que esse oxigênio chegue nos músculos esqueléticos, assim como os nutrientes, vasodilatação dos vasos que irrigam os músculos esqueléticos, pra chegar cada vez mais nutrientes e oxigênio neles e eles possam desempenhar suas funções. Principalmente, né? A ativação desses músculos esqueléticos é feita pela adrenalina liberada pela glândula adrenal. Ah, mas aí essa adrenalina não é hormonal? É, mas quem foi que ativou a liberação dela? O sistema nervoso simpático, tá? Então, ainda temos a vasoconstrição, né? Aí, ó, já fica o oposto. Enquanto a gente vasodilata os vasos que vão pra musculatura esquelética, a gente vaso comprime os vasos das extremidades. Por quê? Porque a gente não precisa de sangue agora na pele e no trato gastrointestinal. A gente precisa de sangue nos músculos. Então, tem a vasoconstrição desses vasos que irrigam a pele e o trato gastrointestinal pra direcionar o fluxo sanguíneo para os músculos. Obviamente, esses sistemas não são ativados apenas em situações extremas, né? Ah, eu preciso relaxar, eu preciso digerir muito alimento ou eu estou numa situação de muito estresse e aí ativo de forma geral. Não, a gente também tem a ativação dele de forma específica, de forma localizada, dependendo da necessidade do organismo. Então, quando a gente relaxa a bexiga pra armazenar urina, a gente tá ativando o sistema nervoso simpático. Quando a gente tem a contração da pupila na claridade, né? A gente tem a ativação do sistema nervoso parasimpático, certo? Pra que a gente tenha uma função eficaz dos nossos sistemas, dos nossos órgãos. Então, isso tá sendo ativado constantemente, não somente nessas situações, tá? Então, as respostas podem ser localizadas, controlando a função dos órgãos de acordo com a demanda, tá? Que é o que mostra as figurinhas básicas, né? São todos iguais. O parasimpático, ele comprime a pupila quando a gente tem mais mais claridade, né? Pra poder aí a gente... Mais claridade não, né? Quando tá no... É, na claridade, né? É, isso mesmo. Pronto, é. Eu fiquei perturbada. Aí, no coração, a gente viu, ele diminui, né? A frequência cardíaca pra diminuir a pressão arterial. Ele vai causar broncoconstrição no trato respiratório, tá? Vai estimular a secreção dos sucos digestivos, porque ele estimula já a contração aqui do trato gastrointestinal e o processo digestivo em si. Ele estimula a contração da bexiga, pra relaxamento da bexiga, pra armazenar a urina, enquanto eu tô confundida aqui, ó, do trato urinário. Deixa eu aumentar aqui. Então, ele aumenta a liberação da urina de fato, né? Então, ele vai aumentar a contração da bexiga pra que libere a urina. E quando a gente olha pro outro lado, o simpático ele faz exatamente o oposto. Em vez dele contrair a bexiga pra fazer a urina ser eliminada, ele relaxa pra que ela armazene. Ele vem aqui, ó, as adrenais, libera mais adrenalina. Ele diminui a atividade do trato gastrointestinal. Então, ele inibe as contrações intestinais. Aqui, ele dilata, né, ele broncodilata o trato respiratório pra que entre mais oxigênio. Ele aumenta a função cardíaca, a frequência cardíaca aumentando, assim, a pressão arterial. Por quê? Porque são situações diferentes. Aqui, eu estou relaxando, eu estou de repouso, eu estou digerindo e aqui, eu estou numa situação estressante, numa situação de luta ou fuga, tá? Oi? Oi? Como é o novo e não? Fala aqui mais alto pra mim. Inervação profunda, é que o profundo é visceral, ele dá profunda pra visceral, a visceral é de as poras, aí a profunda é mais... Eu não sei, eu não li nada, nada sobre isso, eu não vou saber te dizer, não. Infelizmente. Inervação profunda, visceral e o quê? Não, a superficial é mais superficial, né? Não, a artificial é a primeira. Ah, sim. Ah, sim. Sim. Eu acho que pode, mas eu não tenho certeza não, não sei, tá? Superficial é aquilo que fica na região mais externa, visceral é o que entra em contato com as vísceras em si, né? Todo o trato gastrointestinal, pígado, pâncreas, tudo mais, e o profundo é o que adentra outras regiões que não fazem parte das vísceras, tá entendendo? Poderia ser os ossos aqui, ó, a gente tem as glândulas, né? sudoríparas, que são o pulmão, né? Não faz parte das vísceras, ele é o trato respiratório, então, como a gente tem a inervação sendo dentro dessas regiões, principalmente para o parasimpático, acho que deve ter relação com isso, superficial é o que fica por fora, aí, tanto o profundo como o visceral é o que entra, só que o visceral se refere às vísceras e o profundo aos outros órgãos que não fazem parte das vísceras, mas eu não tenho certeza não, tô só assim imaginando o que poderia ser, tá? Oi? Ele faz o relaxamento, né? Pois é, porque às vezes as respostas elas podem se mesclar, né? uma pessoa fica muito nervosa aí estimula a contração, foi? Tem isso até no processo de chorar também, por exemplo, a pessoa às vezes quando ela tá nervosa, né? Passa pela situação estressante e tudo, aí depois que passa, aí ela começa a chorar, é justamente esse, eu tinha visto isso aí, mas não tinha visto relacionado à urina, mas é isso, que vem o pico dos dois diferentes, o primeiro pico vai e mantém o relaxamento, aí depois vem o pico da acetilcolina do parassimpático que faz a contração, é a mesma coisa do choro, que a pessoa, no momento de tensão, ela diminui, né? Fica o olho seco, fica a buta seca, e logo em seguida vem a atuação do parassimpático de maneira intensa pra compensar aquele pico do simpático, aí ele faz com que tenha essa liberação excessiva, aí a gente começa a se liberar e começa a chorar e também faz o xixi quando depois que passa a situação, né? Que é tipo a situação compensatória que eu li, é como ele é ativado de forma muito intensa, aí o parassimpático ele também se ativa de forma muito intensa logo em sequência pra tentar equilibrar as coisas e manter a homeostase que tavam no início. Pressão arterial? É porque o simpático não vai comprar os alunos, vai aumentar muito a pressão. Sim. Aí como aumentar a pressão vai dar, vai simular a atuação do parassimpático. Entendi. É, esse aí eu não vi não, eu vi essa parte aí como se fosse o controle pra manter a homeostase que tinha esse exemplo do choro. Gente, aí ainda dentro desse processo que horas são? Faltam quatro minutos. Faltam quatro minutos, é? É, então, dentro desse processo a gente tem que destacar também que a maioria dos órgãos eles são enervados tanto pelo sistema parassimpático como pelo sistema simpático. Portanto, a gente já espera que ele pode ter sua função mais estimulada ou mais inibida dependendo do sistema que vai aí atuar sobre ele. No entanto, existem alguns poucos órgãos que apresentam apenas inervação simpática como os vasos sanguíneos, tá? E a regulação da contração e do relaxamento da musculatura lisa desses vasos vai depender apenas da atividade dos neurônios pós-ganglionários simpáticos. Então, quanto maior a frequência de potenciais de ação ou impulsos nervosos recebidos, consequentemente, mais neurotransmissores são recebidos, mais noradrenalina é liberada e maior vai ser a contração desses vasos. E quanto menor a frequência de potenciais de ação ou impulsos nervosos recebidos, menos noradrenalina é liberada e, portanto, menor a contração e o músculo liso pode relaxar dilatando os vasos sanguíneos. Antes da gente vir para esse exemplo aqui que eu trouxe, eu recordo vocês lá do exemplo que a gente viu na parte de cardiovascular. O que é que a gente tinha na parte cardiovascular? A parte cardio-excitatória. Essa parte cardio-excitatória ela era inibida para diminuir a pressão? Não, ela não pode ser inibida porque isso não para ali os batimentos cardíacos. Ela só era reduzida. Então, como é que se reduz isso? Diminuindo os estímulos que vão chegar ali naqueles neurônios do glossofaringe especificamente, diminuiu o estímulo do glossofaringe que chegava ali no trato solitário. Então, a gente tinha a redução do estímulo quando a gente fazia o caminho inverso que chegava lá no coração e nos vasos. Porque a área cardio-excitatória ela tinha tanto atuação no coração como nos vasos sanguíneos. Como reduz essa ativação desses neurônios reduz a quantidade de neurotransmissores liberados. Se eu tenho menos neurotransmissores eu vou ter uma diminuição da estimulação dessa resposta. A mesma coisa justamente aqui a ação no vaso sanguíneo. Ambos os vasos porque a gente viu que tem respostas diferentes nos vasos por exemplo vasos que recobrem o trato gastrointestinal e vasos que recobrem o músculo esquelético. Mas essa diferença é devida a quê? Porque esses vasos tem na sua membrana receptores diferentes. Então, essa diferença é devida a isso. Mas esses vasos ambos são da mesma região vamos colocar aqui da musculatura esquelética. Então, o que faz o vaso uma hora comprimir na região da musculatura esquelética e outra hora dilatar na região da musculatura esquelética? São os estímulos. Então, agora, nesse momento o indivíduo não está precisando utilizar a sua musculatura esquelética. Então, ele não está demandando uma quantidade grande de oxigênio de nutrientes consequentemente não demanda uma quantidade grande de sangue. Então, ele vai vaso comprimir pela diminuição da chegada dos neurotransmissores. Enquanto o outro, quando eu tenho aqui a situação inversa, porque não é do músculo esquelético, então, a gente vai chegar aqui, esse sinal ele chega em menor quantidade, então, eu tenho uma menor quantidade de neurotransmissores que vão desencadear a sua vasoconstrição, então, ele vasodilata e o músculo que está demandando mais energia, está demandando mais oxigênio, ele vai receber uma maior irrigação sanguínea. Então, depende daquilo que o organismo está demandando no momento. Meu Deus, gente, eu não estou aguentando não. Parece que foi só porque eu falei ontem para vocês do meu ciático, aí pronto, para comprovar que tem um problema no ciático. Pois é, mas, outras aulas eu nunca tinha sentido desse jeito, não, mas hoje está pesada. Aí, é? Ah, será que é isso, Então, também temos essa diferença funcional por mesmo a quantidade de neurotransmissores que chegam ao local, tá? Vocês vão dar a pausa agora e aí a gente volta com o restante da aula, tá? Se tivesse unha que vai ficar dois pedacinhos bem pequenininhos. Pior que falta só um impulso nervoso. Falta só um impulso nervoso, vocês vão ficar com a aula de uma hora e meia, ou de cinco minutos, que não dá para juntar. Você não quer terminar, não? Não dá, não. Aqui, ó, não tem opção, não, só tem o parar. Ah, aguento? Eu tenho um toque, sabe, eu aguento porque eu não consigo depois, quando eu for jogar no YouTube, jogar uma hora e meia, depois jogar cinco minutos, eu fico morrendo porque está desse jeito. É, eu acho que eu vou ficar em pé. Então, como é que isso acontece? Essas respostas do sistema nervoso autônomo, seja simpático ou parasimpático, elas precisam de uma estimulação, foi o que a gente falou lá no início. Elas não vão acontecer por si só, elas precisam da estimulação sensorial. Então, obviamente, para esses neurônios pós-ganglionares liberarem os seus neurotransmissores, eles precisam ser estimulados pelos neurônios pré-ganglionares e estes pelos receptores sensoriais, dos nervos sensoriais aferentes. Então, a gente tem mecanorreceptores como os que existem lá no sistema barorreceptor, que são mecanorreceptores, né, que vem lá contra ação dos vasos. Nós temos mecanorreceptores no trato gastrointestinal que percebem quando dilata o intestino, quando recebe o quimo, certo? Nós temos quimiorreceptores também, obviamente, termorreceptores quando a gente pega em alguma coisa quente, são os termorreceptores que recebem essa informação e transferem o estímulo sensitivo, tá? E esses receptores sensoriais desencadeiam respostas tanto reflexas como também planejadas lá no inseto, tá? Então, por exemplo, quando o quimo chega ao intestino, ele vai provocar um estiramento da parede desse intestino que vai ativar os mecanorreceptores que existem lá que geram potenciais de ação em neurônios sensoriais que vão conduzir essa informação até a medula espinal. O que a gente viu do reflexo só chega na medula espinal e já é mandada a resposta, tá? Então, por que que é uma ação reflexa? Porque chegou ali através do sinal dos mecanorreceptores, o sinal sensitivo de que chegou o alimento no intestino, ele já ativa através do neurônio pré-ganglionar motor, ele já vai chegar lá no intestino o sinal para que ele comece a contração, ou seja, o peristatismo, para ir empurrando esse quimo ao longo do intestino delgado. Isso vai acontecendo à medida que o alimento vai sendo empurrado dentro do intestino, tá? Então, é um tipo de resposta do sistema nervoso autônomo que é um reflexo. A partir do momento em que acontece, ele já estimula isso a acontecer. Na medula, a informação sensorial, ela vai ser transmitida localmente, através dos neurônios associativos, como a gente viu, para os neurônios pré-ganglionares para simpáticos, nesse caso, né, porque tá estimulando a digestão, ou, no caso de outra situação, os neurônios simpáticos, esses vão transmitir o potencial de ação aos neurônios pós-ganglionares, que liberam a acetilcolina no músculo liso da parede intestinal, e ele vai contrair reflexamente, empurrando o alimento pra próxima região desse tubo, e isso vai acontecendo até que se chegue ao intestino grosso e o mesmo depois também vai fazer a mesma coisa. Ou, por exemplo, informações sensoriais detectadas nas vísceras, como o dor, ou sensações da pele, né, quando a gente sente alguma coisa na pele, vibração, temperatura, essas informações detectadas por esses receptores vão seguir para a região do córtex somato-sensorial primário, e ele é quem vai enviar o sinal para o sistema nervoso autônomo efetuar as suas funções, tá? Cadê, 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 cadê? Onde foi? Parei, meu Deus, cadê? Aqui. Informações sensoriais como a concentração de oxigênio no sangue, a pressão arterial são enviadas para as regiões subcorticais, como o tronco encefálico e hipotálamo, né, a região ali do trato solitário que a gente viu no sistema barorreceptor e ele vai processar essa informação e enviar o sinal para o sistema referente do sistema nervoso autônomo, tanto simpático como parasimpático, para que ele possa atuar, tá, ajustando o funcionamento do sistema respiratório e cardiovascular. Então, nesse sentido, o que é que a gente percebe? Que as informações sensoriais mais complexas efetuadas pelo sistema nervoso autônomo são processadas no hipotálamo, por isso que o hipotálamo é um importante centro de controle do sistema nervoso autônomo, que ele vai ter controle de temperatura, da ingestão alimentar, né, do quando o alimento chega ao nosso organismo, equilíbrio hídrico, da pressão arterial, da concentração de oxigênio no sangue, do comportamento, né, ai, o meu coração começa a aumentar a frequência cardíaca quando eu vejo o meu paquerinha. Ai, por quê? Porque o seu hipotálamo, ele recebe a emoção através da amígdala, ele associa com as memórias que você produziu e aí ele vai ativar o sistema nervoso autônomo para aumentar a sua frequência cardíaca, certo? De forma involuntária, só porque você viu o paquerinho. Então, isso vai também estar relacionado ao controle hipotalâmico que vai ativar aí as ações do sistema nervoso autônomo. Então, o que é que a gente percebe? Para que esse sistema nervoso autônomo funcione, independente dele ser involuntário, ele precisa do estímulo sensitivo. se ele não tiver o estímulo sensitivo, ele não vai atuar, tá? Ele é um sistema involuntário, mas ele precisa do estímulo. Então, aqui, né, dependendo da situação, manda a mensagem lá para o nosso sistema nervoso para que ele possa realizar a ação. É só uma figurinha mesmo representativa, tá? Então, fica claro que para as ações sejam efetuadas, as informações precisam ser repassadas. E isso ocorre através da comunicação neuronal pelo impulso nervoso perpetuado através das sinapses nervosas. Então, as sinapses envolvem dois elementos basicamente. Um elétrico, que é o potencial de ação elétrico, e um químico, que é o neurotransmissor, que são interdependentes, né? Para que o neurotransmissor, né? O potencial químico seja liberado, ele precisa receber aqui o potencial de ação elétrica. Da mesma forma que para que esse potencial de ação elétrico seja formado na estrutura neuronal, ele precisa receber o sinal do neurotransmissor que desencadeia esse processo. Então, o impulso nervoso depende dessas duas ações, tá? A elétrica e a química. De forma que os dentritos de um neurônio recebem o estímulo nervoso que gera o impulso nervoso. Então, eles recebem o estímulo sensorial que vai desencadear o impulso nervoso. se for entre neurônios é a passagem pelos neurotransmissores, né? Mas existem os estímulos sensoriais pelos receptores, termos receptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores que a gente sente, né? Nas extremidades e o neurônio sensitivo ele capta essa informação sensitiva para desencadear o potencial de ação elétrica, ou seja, o impulso nervoso, tá? Então, a gente vai ter esse estímulo que vai gerar o impulso nervoso, seja esse estímulo sensorial ou pelo próprio neurotransmissor quando a comunicação já é interneuronal que vai gerar o potencial de ação elétrico que vai sendo perpetuado ao longo do neurônio na região axonal até que chegar nas terminações dos axônios e esse potencial de ação elétrico ele vai ser repassado ao neurônio pós-sináptico através de um mensageiro que é o neurotransmissor. Isso aqui, gente, não é apenas para o sistema nervoso autônomo, é para qualquer processo de transmissão de impulso nervoso que acontece no sistema nervoso, tá? A gente precisa receber o estímulo sensitivo, esse estímulo sensitivo desencadeia um potencial de ação elétrico e vai até lá as terminações axonais que desencadeiam a liberação de neurotransmissores na região sináptica, fazendo a sinapse com o neurônio pós-sináptica. Isso em qualquer parte do sistema nervoso. Esse neurotransmissor quando é liberado, é músculo esquelético. Esse neurotransmissor ele atua nos dendritos do neurônio pós-sináptico estimulando a geração do estímulo nervoso que causa o impulso nervoso nesse neurônio, desencadeando a formação do potencial elétrico nele, ou seja, perpetuando a informação. Se eu colocar aqui para o sistema nervoso autônomo, esse daqui estaria lá dentro da medula recebendo o estímulo nervoso do neurônio sensitivo que está chegando na parte dorsal, ele recebeu o estímulo nervoso desse neurônio sensitivo, desencadeou aí um potencial de ação elétrico, esse potencial de ação elétrico ele veio propagando aqui na despolarização desse neurônio que culminou aqui nas terminações dos neurônios, dos axônios, perdão, com a liberação dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão ser aqui, interagir com os dendritos do neurônio pós-sináptico, que no caso do sistema nervoso autônomo seria um neurônio pós-ganglionar e aí estimularia ele causando a despolarização do mesmo que perpetua esse potencial de ação elétrica até chegar aqui e ele liberar o neurotransmissor diretamente no órgão alto. Essa aqui? Sim, essa daqui. No caso do sistema nervoso autônomo a sinapse acontece entre o pré-ganglionar e o pós-ganglionar um a um. Mas quando você expande isso aqui que é o caso que isso aqui é característico de todo o sistema nervoso para aqueles principalmente no telencefalo que tem uma abundância de neurônios microscópicos essas terminações aqui estão liberando esses neurotransmissores para vários outros neurônios. Certo? Então, para a gente concluir esse potencial de ação elétrico ele é gerado com a chegada do estímulo nervoso nos dendritos com a chegada desse estímulo seja um neurotransmissor ou estímulo sensorial pelos receptores sensoriais vai acontecer uma cascata de reações que desencadeiam a abertura de canais de sódio geralmente pode-se abrir outros canais para cátions mas normalmente são os canais de sódio que são abertos fazendo com que o interior do neurônio que tinha um potencial interno de carga negativa fique agora com carga positiva porque o sódio entrou nesse neurônio através dos canais que foram abertos com o estímulo sensorial então abriu o canal o sódio entrou ele deixa de ficar negativo internamente e fica positivo esse processo de mudança para um potencial elétrico positivo ocorre gradativamente que é o que a gente chama de despolarização até que se chegue aos terminais dos axônios onde essa mudança de carga desencadeia a abertura agora de canais de cálcio nessas regiões das terminações de axônios que vão sinalizar para que as vesículas que contêm os neurotransmissores migrem para a membrana dessas terminações se fundam a mesma liberando os neurotransmissores na região da sinapse após a transmissão do impulso nervoso o potássio de dentro do neurônio sai pelo seu canal esse canal está sempre aberto ele vai a favor do gradiente de concentração porque perceba neurônio normal não polarizado está dentro negativo está fora positivo receber um estímulo nervoso quando ele recebe o estímulo nervoso ele abre os canais de cálcio ou de sódio perdão o sódio começa a entrar e deixar o interior desse neurônio positivo lá fora está ficando negativo então consequentemente o potássio que tem carga positiva sai porque é a favor do gradiente de concentração então ele começa a sair por esses canais e vai favorecendo que o interior do neurônio vá ficando novamente negativo ou seja ele vai repolarizando o neurônio quando o neurônio fica internamente positivo com entrada de sódio ele está despolarizando quando ele vai ficando negativo de novo ele está repolarizando certo a professora mas não tem que ficar com a mesma concentração de íons anteriormente tem que ficar então o que é que vai ter a atuação da bomba de sódio e potássio que pega o sódio que entrou e o potássio que saiu e vai trocando à medida que o impulso nervoso vai sendo propagado então isso vai repolarizando o neurônio deixando-o pronto para efetuar a sua função novamente então o que é que a gente precisa para que o impulso nervoso seja transmitido parte elétrica potencial de ação elétrico e a parte química que é a cargo dos neurotransmissores então o potencial de ação elétrico chegou aqui o estímulo sensorial desencadeou uma cascata de reações que culmina com a abertura de canais de sódio então o sódio começa a entrar e começa a despolarizar esse axônio do neurônio então ele vai entrando e vai deixando aqui a carga positiva ao mesmo tempo ele vai desencadeando um processo gradativo isso aqui vai acontecendo pouco a pouco como se ele tivesse essas cargas estivessem indo caminhando cada vez que abriu esse canal de sódio aqui o sódio entrou mudou a carga interna do neurônio estimula a abertura dos canais de sódio que estão bem aqui isso vai acontecendo sequencialmente e aí com esse sequencial de abertura dos canais de sódio e o interior do neurônio ficando positivo despolarizando a gente tem que externamente fica negativo e internamente fica positivo o que acontece o potássio de dentro do neurônio começa a sair a favor do gradiente com a saída dele ele faz com que retorne a condição original ou seja ele repolariza essa região deixando novamente o interior do neurônio negativo e a parte exterior positiva isso vai acontecendo e acontecendo aos poucos até que se chegue às terminações dos axônios onde lá nas terminações fique tudo carregado com a carga positiva quando as terminações dos axônios ficam positivas elas estimulam a abertura de canais agora de cálcio então o cálcio entra e com a entrada do cálcio ele estimula aqui que essas vesículas que estão formadas dentro do neurônio elas migrem para a membrana mais externa dos terminais dos axônios se fundam a essa membrana e liberem aqui na região da sinapse os neurotransmissores para iniciar a propagação do impulso nervoso para o próximo neurônio então a gente tem aqui a função química e aqui a função elétrica que vai sendo mantida pela despolarização e a repolarização e a homeostase é mantida através da ação da bomba de sódio e potássio que troca esse potássio que foi para fora pelo sódio que está dentro que não é para ficar nas condições homeostáticas dessa forma ok? conseguiram compreender? pronto gente pois vão lá aproveitem e já já a gente vai para as peças